Sei que dói Endurece e entende de uma vez por todas Que ele já tá em outra Não quero descer do salto, mas tô sendo obrigado Mais um comentário seu eu vou bater na sua casa Cria vergonha nessa cara O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o alim O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o alim A favorita Sei que dói quando eu passo Com o seu ex do meu lado Eu sei Eu sei Vamos ver se tua amadurece E entende de uma vez por todas Que ele já tá em outra Não quero descer do salto, mas tô sendo obrigado Mais um comentário seu eu vou bater na sua casa Cria vergonha nessa cara O boy é meu O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o alim O boy é meu O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o alim O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o alim O boy é meu Tira o alim O boy é meu Aceita aí Obrigado.